Inclusive hoje quando eu encontro um adolescente, alguém que não tem instrução, eu faço questão de bater um papo. Que foi esse bate-papo com esse meu amigo que me ajudou muito, me direcionou para ser militar. Porque não era da família, não era de pessoas tão próximas, vamos dizer assim. É legal você que está falando, porque muita gente que assiste a gente, muito aluno meu que vem, às vezes eles perguntam um dia com a conversa e eles acham que a gente passa de primeira. Quer dizer, tem gente que passa de primeira, mas não é a regra. Aí você falou assim, pô, fiz a primeira prova, não passei. Pô, tu virou a chave, pô, vou ter que dar uma mudada aqui. Caiu para dentro e logrou isso, graças a Deus, na segunda. É isso aí, virar a chave, a vida de concurseiro de verdade, né? Por isso que tem muita gente que fala assim, pô, não passei de primeira e no meu segundo, no meu terceiro ano, eu passei para dois, três, quatro, cinco concursos de uma vez só. Tipo isso, né? Na minha primeira tentativa, eu ia para a escola de manhã, estudava à tarde no cursinho, à noite eu ia para uma academia, à noite eu tinha o meu lazer. Então, eu estudava durante o cursinho e estudava pouco em casa. E aí foi quando eu amadureci, eu falei assim, cara, o cursinho é para você aprender os bizus na matéria, só que para você estudar de verdade, é em casa, é na madrugada. Eu estudava muito de madrugada, que era um momento de silêncio, também gostava disso na época, mas se eu fosse fazer hoje eu não faria não, porque eu virei muita noite, cara. Muita noite eu ia acordar, eu chegava de manhã e estava já destruído, eu já teria me organizado melhor. 2. 2. 4. 3. 5.